Esse paciente vem encaminhado para mim, eu não sei como, esse paciente comia muito. Mas ele vem encaminhado pelo seguinte, tomava interferon já há muito tempo e essa imunidade não subia, em hipóteses nenhuma. E aí procuraram uma opinião, o tutor queria uma segunda opinião, porque já tomava interferon há muito tempo, repetia o exame e não subia. E aí eu olhei, na hora eu peguei o primeiro exame, repeti. Pessoal, quando você pega um exame como esse, já vou falar para você, o paciente não era testado. Mas eu já olhei uma coisa que é interessante e eu quero dizer para vocês o seguinte. Hoje, no meu curso online, a gente tem 400 e poucos alunos. E direto os alunos mandam mensagem, falando assim, Luiz, eu estou com esse paciente aqui, felve positivo, assim, assim, assado com esse hemograma. Um dos casos que eu mais pego e uma das coisas que eu vejo que vocês menos percebem é o diferencial leucocitário. Se você pegar o diferencial leucocitário desse paciente, ele tem 3.400 leucocitários, mas ele tem 3.332 linfócitos. Ele tem 98% de linfócitos. Ele só tem o linfócito. Então, lembra que eu falei para você, isso aqui, mesmo se esse paciente não fosse felve, se vocês pegassem um exame desse de um cão, não precisa nem ser felve, você pega um exame desse aqui, de um paciente desse que 98% das células são linfócitos, acabou, você tem leucemia. Agora, eu fiz o teste do paciente...